Gente, gente, tá na hora do jornal. Quais serão as notícias de hoje, hein? Olá, boa noite. Começando mais um Jornal Nacional. E a notícia de hoje, Julia Maynigir está namorando e parece que ela vai se casar. Oi, Julia, meu amor. Tá aqui. Cheguei aqui pro nosso casamento, seu noivo. Então, a gente tem que convidar todo mundo, mas eu vou esperar um pouquinho, né, pessoal? É, tá certo, Julia. Acho que a gente tem que esperar, a gente tem que planejar nosso casamento e tudo certinho, né? Isso mesmo, pessoal. Amor, eu trouxe aqui pra você um anel de esmeralda pro nosso casamento. Esmeralda? É claro que é esmeralda. Você é minha noiva. Ela está noiva. Isso. Nossa, meu, que felicidade é essa? Tá feliz de ficar noiva com o Bitozinho? Ah, não. Ah, como não? Para de ser modesta. Como não? Eu sou sua noivinha, apaixonado. Ai, eu esqueci. Ah, você esqueceu, né? Então lembra, viu, dona? Então, Julia, aproveitando aí, você poderia dar uma passadinha no nosso canal, fazer um vídeo lá com a gente pra divulgar nosso namoro, né? Não vou, não vou, não vou. Ah, não vou mesmo. Poxa, Julia, por que você não vai, meu? Nem sair de casa hoje só pra isso. Você saiu? Você não saiu. Por quê? Ah, também não vou falar nada, não. Você não aguenta mais e tudo mais. Ah, não é que eu não aguento mais. Você sabe que eu amo você, que eu tô apaixonado, né? Você podia chamar a Cris pra ir com a gente. Não acompanhar, porque ela não vai. Tá, né? Ok. Se a Cris não quer ir, beleza. Mas, Ju, amorzinho, vamos agora falar do nosso casamento, planejar nossa festa? Ai, gente, eu tô tão feliz. Planejar um evento social. Hum, que bonitinho. E que evento social seria esse? Casamento. Ah, garotinha, tá feliz. É o casamento e tal, a festa, né? Uma festa de casamento não é o que faz uma união especial, mas certamente pode dar um bom começo. Ô, Júlia, meu amor, eu também acho tudo que você fala é lindo, maravilhoso. Ai, por falar em casamento, eu vou convidar umas pessoas aqui também, ali, os vizinhos e tal, os nossos amigos. E você? Eu também vou convidar essas pessoas aqui, né, pra ter pessoas no nosso casamento. Ai, tem mais assim, eu tô pensando em chamar a Lari pra ser sua madrinha, viu? Tá, beleza. Ô, Ju, aquela fonte na entrada do casamento lá, aí, você vai encher aquela fonte do quê, hein? Óbvio que eu vou encher a fonte do quê? De chocolate ou de ponte de frutas. Hum, uuuh, suco de maçã borbulhente. Não, não quero. Eu vou encher a fonte com... Já sei, você pode encher a fonte de todinho. Ah, não, muito obrigada, mas não. Tá, tá bom, você que é noiva, você que escolhe. Você viu, meu terno? Ô, terninho que eu comprei aqui pro casamento. Ai, que lindo. Nossa, que bom que você gostou. E agora, e o cardápio, Ju? O cardápio do nosso casamento. O que a gente vai servir? Temos biscoitinhos de amêndoa, temos um tempurá de vegetais, temos uma linguiça com pimentão, temos um frango assado e também tem um ceviche com chips de batatas. E temos, óbvio, o nosso bolo. Ah, tá, a gente não pode esquecer de falar pro Tex, né, que a gente vai casar, né? Ah, tá, primeiro a gente tem que convidar ele. Vamos nos casar, uhuuu! Uhuuu, yes, vamos chamar o Tex, eu adoro o Tex! Ah, que bonitinho! Ju, eu queria dizer uma coisa pra você. Ai, ai, e o telefone tá tocando. Não, Ju, deixa o telefone pra lá. Ju! Ô, Ju! 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 Ai, Ju, volta! Ju! Ô, Ju! Não, Ju, volta aqui, vai entender o telefone não! Ju, volta! Bidu, 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 que Ju quer que é a Lari? Ju! Bidu, Bidu, acorda! Ju! Bidu! Ai, ai meu Deus, ai, 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 Lari, que susto, Lari! Bidu, você estava sonhando com a Julia Marniguer? Ai, estava sonhando com a Julia. Percebi mesmo. Ai, meu Deus, então quer dizer que você está apaixonada pela Julia Marniguer, não é mesmo? Ai, Lari, eu estava sonhando com ela. A gente, eu te contar, a gente ia casar. Eu sonhando com a Julia, a gente ia casar. Ah, você casando com a Julia, me engana que eu gosto. Mas, Lari, era só sonho. Sonhar não paga nada, né, gente? Ainda bem que era só um sonho, porque eu não aguento você. Galera, isso foi mais um vídeo. Aqui no canal Roblinx Gamer, pessoal. Hum, eu casando com a Julia, né? E graças a Deus, isso foi só um sonho. É, pessoal, foi só uma brincadeirinha. Sonhei. Ai, meu Deus, já pensou se fosse verdade, ela falando comigo. Ai, minha nossa, eu ia morrer do coração, que a gente gosta... Ai, demais daquela menininha. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal... Se inscreva já. E não esqueça de deixar o seu... Like do tamanho do mundo. É isso aí, pessoal. Ai, o quê? Ah, é verdade. E ativa o sininho aí pra você receber as notificações dos próximos vídeos, hein, pessoal? Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Valeu, seus lindos. Tchau. 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 Tchau.